1 Tessalonicenses 5, verso 17 diz assim Orai sem cessar A força da oração não está em quem a faz, mas em quem a ouve. Muitas pessoas não sabem pelo que orar. Se você não sabe, eu vou te dizer alguns motivos. Ore pela sua família, apresentando a vida espiritual de cada um a Deus. Ore pelas suas finanças, pela salvação da sua casa. Lembre-se de agradecer a Deus por tudo que você tem. Ore pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual. Fale com Deus. Peça a Ele para te revelar em quais aspectos você precisa mudar. A mudança na sua casa começa por você. Tem situações que não é para você agir, mas Deus permitiu que elas acontecessem na sua vida para que você desperte para uma vida mais intensa de oração. Peça ao Senhor para te mostrar alguém que você pode abençoar, com uma cesta básica, uma palavra de esperança, uma roupa ou um cobertor. Você sabia que tem roupas no seu guarda-roupa que você comprou, mas não são para você? Ore também pelos enfermos, pelos presos. Pare de reclamar e ore. Muitas coisas boas deixaram de acontecer na sua vida e outras coisas ruins estão ocorrendo porque você deixou de orar. Deus não nos livra da guerra. Ele nos livra na guerra. A situação econômica, social e política do nosso país só não está pior porque ainda existe um remanescente que se dispõe a orar. Peça ao Espírito Santo que coloque na sua mente e nos seus lábios as palavras certas. Oração não é somente uma conversa com Deus. Vai muito além disso. Oração é relacionamento com Deus. Deus conhece todas as nossas necessidades e até os nossos desejos, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Uma vez Jesus chegou para um cego e perguntou O que queres que eu te faça? Era óbvio imaginar que o maior desejo do cego era enxergar, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Devemos ter um coração grato por tudo que o Senhor tem nos dado, mas você não peca se pedir as coisas para Deus, principalmente se os seus pedidos não forem feitos de forma egoísta. Repare que a oração do Pai Nosso é feita na terceira pessoa. Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoa as nossas ofensas. A oração é a principal arma que nós temos para vencer as nossas batalhas diárias, e muitas vezes nós a temos desprezado. Se você perdeu as forças e não tem conseguido orar mais, entre no seu quarto, se ajoelhe, feche seus olhos e deixe que a glória de Deus preencha o seu ser. Naquele momento, as suas lágrimas vão se tornar para Deus como um clamor, pois Ele conhece o seu coração. Eu te convido hoje a orar como você nunca orou antes, entregando toda a sua vida e todos os seus problemas a Deus, e descansando tranquilamente nas suas promessas. Descubra hoje o Deus que você ainda não descobriu através da oração. Permita que o Senhor molde o seu caráter e use a sua vida como um canal de bênçãos para essa geração. Eu quero orar por você. Senhor, eu sei que muitas pessoas deixaram de orar, calaram seus lábios porque o inimigo colocou uma ideia nas suas mentes de que a sua oração não tem poder. Mas que esse irmão e essa irmã que ouvirem essa mensagem possam hoje despertar para uma vida de oração, para um tempo de intimidade e relacionamento com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.